E vocês aí já sabem, os maiores do Brasil usam G-Farm, o link tá na descrição. E lá na madrugão você encontra tudo em suplementação, no melhor preço do mercado. E usando meu cupom MN você ainda tem descontos exclusivos. Então não perde tempo e corre lá no link que também está na descrição. Fala aí, marombada, suavidade. Tô aqui deitado me recuperando desse final de semana pesadíssimo que rolou lá em Balneário Camboriú do Sul Brasileiro. Mas, vocês sabem, aqui não pare e a notícia tem que acontecer. Hoje, Tereck Alguinde fez um anúncio especial sobre a live do Olímpia, com 46% de desconto para nós brasileiros. Se liga aí! Olá, atletas e fãs do fisiculturismo brasileiro. Meu nome é Tereck Alguinde com o Mr. Olímpia. Pela primeira vez na história do fisiculturismo brasileiro, teremos um pay-per-view com a narração em português. Renato Cariani, Angélica Teixeira e Coach Rubens. O brasileiro receberá 46% de desconto no pedido do pay-per-view. Eu quero que você entre no site www.olimpiaproductions.com e faça o seu pedido para receber 46% de desconto do preço original. O Brasil é uma potência. Está na hora de a gente mostrar para o mundo inteiro. Vai, Brasil! É, galera. A notícia é importante e interessante para nós, fãs do fisiculturismo, hein? No final, o valor vai sair por R$ 200. Eu sei que não é um valor barato, mas vai valer muito a pena para vermos as nossas feras do Brasil lá no palco mais famoso do mundo. E seguindo com o vídeo, o Ramonzito segue bugando tudo lá na gringa. Se liga aí com quem ele treinou hoje à tarde. Treinando com o Andrew Jack, na Dragon's Lair. Sinestro, mano. É isso aqui. Uma beleza. Ramondino, Andrew Jack. The Futures, Mr. Olympias. A Dragon's Lair, only. Flex Lewis. There you go! There you go! E agora, na parte da noite, Rafael Brandão, Horce, Pacho e Ramon estão participando de um podcast pesadíssimo. Se liga aí de quem. Olha aí, galera. Estamos começando um podcast aqui. Cavalo, Flex Lewis, Ramon Vila e Brandão. É, olha só, hein? Esse podcast é gravado. Em breve a gente solta para vocês. Um, podcastzinho não. Bate-papo, Flex. Só half of the room. Same thing. Bro, let's go. Yeah, exactly. It's always been awesome. I don't know how the hell you thought you were going to be classic. bro, I don't know how. I don't know how. I know who. It's going to look good. Nice physique. It's okay? Yeah. Good, good. Just put behind here. Here. É, Marombado. Os brasileiros estão bugando tudo lá na gringa. Mas e aí? Você curtiu? Já comenta aí, eu quero saber. E se você chegou até aqui, já me dá aquela moral e se inscreve aqui embaixo. Um grande abraço. Tchau.